Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A gente tinha uma música chamada Trepa Nimi Macaquinha, e eu levava um macaquinho de pelúcia no palco. Você lembra dessa época aí que aquela? Como era que aquela? Trepa Nimi Macaquinha. Comecei de todo o buruteiro, todo o buruteiro com o começo, e tipo assim, pra querer entender o macaquinha, porque a mina ficava trepando, de galho em galho, tá ligado? E tipo assim, eu fiz a brincadeira, e na época a música estourou, todo mundo gostou. Vamos pesquisar no YouTube, qual o nome? Trepa Nimi Macaquinha. Eu e o Lourinho, era eu e a M7. Eu e o DJ M7. Pode ter um vídeo, pode ter um vídeo. Aí rapaziada, mano, nessa época, esse cara que tá aqui do meu lado, era o meu sonho conhecer esse cara aqui. Aliás, continua sendo o sonho de todos os MCs fazerem clipe, mas não, mano, nessa época, tipo assim, eu nunca imaginava chegar perto desse cara aqui, tá ligado? Que é o Kel, ele tá ligado como era. Tipo assim, você lembra como antigamente falava, mano, vamos fazer um Condizila. Era o pico máximo do... Ó, a época era assim, ó. Era a mesma coisa quanto a gente... Tipo, e não foi os tampos. Era a mesma pica. Mas lá tinha o nome assim, ó. Não tem um MC da nossa época que estourou com música com Fly, que errou uma música no canal do Condizila. Tipo, existe um funk antes da Condizila e um funk depois da Condizila, isso é fato. E tipo assim, então é o que o movimento, o que ele representa pro movimento, esse cara aqui, ele tá ligado. Eu o trato como corde, ele me trata como Caio, mas aí, o respeito que eu tenho pra esse cara aqui é muito. Olha lá, ele fica ali, ele fica ativo, galera, ele fica com ele. Deixa o homem ficar lá. Deixa o homem ficar lá. Achei, cara. Achei, se liga nas ideias. Olha lá. Tá fora, né, tá fora. Tá na encontro aí, dólar. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa ele não gravar o nosso, né? Quero, quero, quero. Tem que procurar agora, tem que procurar na internet. Acho que nem o Lando tem esse vídeo, mano. Caraca, mas tudo tem o começo, mano. Sabe o que representa pra nós a Condizila naquela época? A gente só conheceu o Acapulco mesmo por dentro e por fora por causa de quem? Condizila que levou os MC pra gravar um clipe profissional, tá ligado? Mano, é uma honra, porque tipo assim, a gente viu pela primeira vez a Acapulco aparecer nos clipes com a Condizila e falar nas músicas através da Condizila. E hoje em dia tá podendo curtir a Acapulco com o Condizila do lado. É uma situação que eu nunca imaginava na minha vida. Tipo assim, quando você... A gente fala muito da Favela Venceu. E esse cara aqui é um cara que... Quando fala Favela Venceu, o Brasil inteiro pensa nele, tá ligado, mano? Tipo assim, é um ídolo que a gente tem, uma referência que a gente tem de... Você olhar e falar, mano, você que é favelado, você pode ser milionário, você pode ter uma mente milionária. Pode fazer milhão com a sua mente. Pode acabar até sendo dinheiro, que a sua mente é o conhecimento que você tem, mano. É o que você vai levar pra sempre, tá ligado, mano? Então tipo assim, é... Eu não quero nem continuar falando o que esse cara tem pra falar pra vocês aqui. Apresente-se louco aqui, mano, que esse cara aqui é foda. Primeiramente, cara, é uma honra estar apertando sua mão aqui, entrevistando você. Uma simples entrevista aí, como a gente tá descontraído. Eu queria saber o que era o Conde, né, antes do funk. O que você fazia da vida? Como começou a gravar clipe? Cara, eu acho que eu tenho uma história meio parecida com a do Lama, meio parecida com a do... 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 Do que que é? Eu queria cantar rap, mano. As ideias era cantar rap, tá ligado? Você era cantor, é isso? Não, era não. Eu tentava. Eu tenho vídeo. Procure depois. É, cara mesmo, cara. É, cara mesmo, cara. Ah, toda uma resinha. Ele sabe o Conde, cara. Toda uma resinha também, né? Mas você saia cantando? A primeira que tá rap, mano. A ideia era cantar rap. Era Kondzilla. Era Kondzilla mesmo? Era Kondzilla mesmo? Procure depois rap de Kondzilla. Não, mas não tá assim, não. Não, mas antes Kondzilla era Lil Kondi. Lil Kondi? É, porque era tipo o Lil Kondi. Então você iniciou cantando. E a transição, como é que foi? Iniciei com 11 anos, cantando rap com 11 anos. Aí depois com uns 13, 14, comecei a produzir umas músicas. E aí eu pensei, putz, acho que eu sou um pouco tímido pra cantar. Eu não sei fazer acorde musical, não sei tocar instrumento nenhum. Eu produzia, mas era tudo de ouvido. E aí quando eu fiz 18 anos, minha mãe morreu, deixou uma grana pra mim. Eu fui pra São Paulo fazer uns cursos de cinema. E aí sobrou um pedaço da grana, eu comprei uma câmera, 5D. Comecei a fazer os videozinhos no YouTube. Comecei a fazer vídeo primeiro do Primo. Depois do Boy do Charmes, Megane. Sou fã, pai. Eu vou trombar ele. Sou fã. Isso aí é o hino da favela da minha época. Depois veio... Eu fiz o Guimeta Patrão. Aí tá isso. Aí veio o Rodolfinho, como é bom ser vida louca. Pequeno, menor, terrível. Aí veio outro do Boy do Charmes. Onde eu chego, eu paro tudo. Tá aquele cordãozão. Subi no elevador. Você gravou ele e subiu no elevador. Parece na hora da praia. Sabe o que o Nego tá bombando? Tá bombando. Tá bombando. Tá bombando. Cê é louco. Tudo estava estourado na época. Nego Blue. Nego Blue. Nego Blue. Nego Blue. É o fluxo. Nossa. Essa época aí. Era a época que todo mundo falava assim. Mano. Vamos aguardar. Saia o clipe na Condzilla, mano. Às vezes o pessoal não queria nem ouvir a música. Era ver o que o Condzilla ia mostrar no clipe. Ascas, os carros, o pessoal. E nessa época aí, não tinha canal no YouTube ainda. Isso não era o seu. Não, não tinha. Eu não tinha canal no YouTube. Ele só filmava e assinava. Eu filmava, assinava e lançava no canal dos artistas. Isso foi 2011. 2011, 2012. Aí em 2013 que eu comecei a fazer o trampo no canal. E por que Conrad? Por causa do meu nome, Conrad. Meu nome é Conrad. E o Zila vem de onde? O Zila vem de Godzilla, de Monstro. Então eu posso falar que o nome Condzilla é seu? Ou alguém criou? O nome Condzilla, sim. Você criou? Caralho, rapaz. Estamos aqui com o criador do Condzilla, rapaz. É uma ideia, né, mano? Você vai parar pra olhar e falar. Caralho, irmão. Tipo assim, hoje em dia é um canal de quantos milhões tá agora? 60 milhões. Mano, é o maior do YouTube? O maior canal de música do YouTube. O maior canal de música do YouTube do mundo. Do YouTube no mundo é de música. E entre os maiores canais do mundo, tem terceiro e segundo, se não me engano. Hoje tá em sexto. A galera fala, ah, mas tem o canal do T-Series, que é o maior canal de música do mundo. Mas lá tem muito conteúdo também, não é só música. O canal Condzilla é o único canal que tem apenas videoclipe, apenas música. O canal T-Series tem muito conteúdo, que eu também sou fã, os caras são gigantescos. E os únicos clipes com um bilhão. E o canal do Portal também, que o trampo que vocês fizeram lá das entrevistas e tudo mais. Foi o primeiro canal na América Latina a alcançar um milhão de inscritos sem nenhum vídeo. Caraca, pai. Tô tentando botar 100 mil sem um vídeo, o cara tá na um milhão. E sabe o que é pior de tudo? Marcando a história mais uma vez, querendo puxar saco, mas tipo assim, os dois únicos vídeos. Parabéns até pro Fiote e pro Kevinho, os dois únicos vídeos com um bilhão de acessos do Brasil. Tá no canal da Condzilla, é do Kevinho e é do Fiote. Kevinho e Fiote, Fiote com o Bubu Tantã, Kevinho com a Explosão. Os dois vídeos com mais de um bilhão de visualizações. Dá mais um aninho aí que o meu tá chegando. Uma pergunta. Tá chegando, só mais um aninho que o meu tá chegando. Tô indo na bota. O pai tá um. O pai tá um, fica tranquilo. Quais estratégias você utilizou pra chegar onde você é hoje, o canal Referência, pra você ver MCs aí com nome e tendo você como referência? O que que você utilizou na sua vida, né, que você saiu do moleque sonhador que cantava rap, pra ser um empresário? Hoje você é o quê? Se resume, o que que é o Conde hoje? Hoje eu sou produtor. Produtor. Eu me considero produtor. Legal. E o que que você utilizou na sua vida pra sair de um sonhador, pobre louco, que sonhava em ser alguém e ser um produtor hoje, referência? Eu sempre usei como base a excelência. A ideia era sempre entregar o melhor conteúdo pro nosso público, um público de origem humilde, um público de quebrada, um público de favela. Não é só porque a gente é de favela que a gente merece assistir, consumir um conteúdo ruim. Na minha cabeça a gente tinha que entregar excelência pra esse público, porque a gente merece consumir as coisas do bom e do melhor, inclusive os vídeos, inclusive as músicas. Foi excelência. É buscar ser o melhor. A qualidade dentro do funk, é por isso que eu falei, existe um funk antes da Kondzilla e um funk depois da Kondzilla. Então tipo assim, a qualidade veio depois dos clipes da Kondzilla. Tipo assim, foi ali que todos os MCs perceberam que tinha que ter um clipe bom, tinha que ter imagem boa, tinha que ter modelos, histórias no clipe, tá ligado? Tipo assim, o clipe antes do Kondzilla era um clipe normal. E depois disso... Era muito vídeo de slide, de... É, qual o vídeo? De movemaker. Era tipo, o cara falava da camiseta da Lacoste e mostrava a foto do catálogo da Lacoste. É isso aí, já é. Da Honda, a moto não sei o que, mostrava a foto da... Era isso aí, era os golzinhos voltarem de ré, no claro e no escuro... Fica da balada. Fica da balada. E quando fazia clipe... Que é o vinho também. E quando fazia clipe, o clipe era tipo, muito... Falta de... Faltava muita qualidade, parecia que era feito de qualquer jeito. Eu sou, na época, a música estourava na capela, pô. Você fazia só um vídeo no estúdio e nunca saia a música produzida, lembra? Então tipo assim... Breve, breve. Breve, breve e nunca saia, pô. Então o Kondzilla veio com a qualidade dentro do funk. O funk deve muito ao Kondzilla. E tipo assim, se hoje podemos ver a Anitta fazendo clipes gigantescos, Com o lábico americano. Tudo começou com a situação da Kondzilla pegando câmeras profissionais e fazendo histórias dentro do clipe, colocando camaro. Mano, nunca tinha visto camaro na minha vida. Primeira vez que eu vi um camaro foi... Pô, todo mundo queria ver... Porra, roubava até a brisa. Lembra do neguinho do Cacheta? As novinhas tá mil. Roubava até a brisa. Camarão. Camarão azul, não? É isso aí. Sabe o que é engraçado? Cada clipe tinha um camaro de uma cor. Roubava até a brisa. Roubava até a brisa. E o que que falta no funk atual pra ir pra... Tipo, você... Referência igual o... Reggaeton é pra... 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 Pra os países lá. E o Brasil ser o funk... O que que você acha que falta, pô? Tá ligado que reggaeton na América é referência. Assim como lá nos Estados Unidos é o rap e por aí vai. O que que falta no Brasil? Ou no funk pra o funk... Eu acho que falta fazer mais colaborações com artistas de fora. É... É... Acho que começando com artistas do ragaton. O Lan é um cara que tá arrebentando e fazendo uma porrada de... De colaboração com artista gringo. O Quequel também, tá? Tem feito algumas colaborações também. Acho que esse é o... O início de tudo. Porque tem muitas pessoas que falam a língua espanhola morando nos Estados Unidos. E acho que, se eu não me engano, o espanhol é a terceira língua mais falada no mundo, se não me falem a memória. Diferente do português, que só tem oito países no mundo que falam português. Então a gente tem essa dificuldade com o nosso idioma. Mas o funk é a música urbana. Assim como... Tem o... Kizomba, Kuduro, Ragaton... Legal, isso aí tá roubata em Portugal, cara. Ímbia digital, grime, hip hop... Todo território tem uma música eletrônica de periferia, uma música eletrônica de favela. E aqui no Brasil é o baile funk. E, mano, você sabe que o funk ele tá expandindo um mercado que... O que você perguntou meio que já tá acontecendo, já tá quase acontecendo. Eu acho que estamos na porta de entrada. Essa semana o Black Eyed Peas soltou uma música junto com o Nick Jam e o Tyga e a música é um funk. E não tem nenhum brasileiro na música. Então, tipo assim, a gente já começa a perceber que... E fez uma com o Papatinho também, que é de funk. Então, tipo, tá... E outra, ó... Por favor, assistam videoclipe MC Lan e designer. Precisa conferir isso aí, hein? Tem que fazer merchan, né? Tá maluco aí, satisfação. O Kondzilla falou e tenta falar. Não tem nem o que falar. Saiu a minha freak. Então, tipo assim... Meu álbum, meu bipolar, veio muito de encontro disso. Eu cheguei na Kondzilla pensando numa coisa. E conversando com o Kond, a gente abriu o campo de visão, tá ligado? Tipo, eu cheguei querendo fazer um álbum de trap só. E ele... Mano, vamos fazer o bagulho. Dá pra gente chegar lá fora, dá pra chegar lá fora. Tanto que o Kond, ele me levou pra conhecer Miami. Conheço Miami através dele. O Japão também? Pô, conheci o Japão. E tipo assim... Olha o que o funk pode proporcionar. E... Não, a gente foi no final da NFL, no Super Bowl. Juntos, foi fora. Foi da hora. Jay-Z, Beyoncé no estádio. E o Luda Cris, o Kond, roubando a brisa do Luda Cris lá. O Luda Cris querendo roubar o bolinho do Kond. O bolinho de sei lá o que era. Aquele queijo, sei lá, bolinho de queijo. O Kond falou, sai fora, balada. É, balada. O bolinho de queijo aí. Brincadeiras na parte... Olha o que o funk pode proporcionar. Tipo assim, é diferente. A gente nunca imaginou isso, tá ligado, irmão? Tipo assim, quando é que a gente imaginava? Você imaginava isso na época lá que você tava gravando o Tapatrão. O funk um dia podendo... Tá movendo não milhões, bilhões, mano. Tipo assim, é muito dinheiro que tá movendo nesse momento. É, o funk é o segundo maior movimento musical hoje no Brasil. Fica atrás apenas do sertanejo. E o Brasil, que é... Ele fica disputando ali o segundo lugar, o segundo maior território do mundo nas principais plataformas, né? É, YouTube, Spotify, Deezer, Netflix. O Brasil tá, tipo assim, fica segundo, terceiro, segundo, terceiro. E o funk, que é o segundo maior movimento do nosso território aqui, né? Então, imagina que, sei lá, o funk é o segundo maior movimento do segundo maior território do mundo hoje. Uma meta e um sonho. Uma meta e um sonho. Uma meta e um sonho? Cara, acho que... Viabilizar mais acesso à educação pra molicada de quebrada. Eu acredito muito em tecnologia. Uma coisa que eu tô pensando muito agora em como despertar o interesse na molicada de favela pra trabalhar com tecnologia, pra trabalhar com relatório, pra trabalhar com analytics. Acho que um recado que eu gostaria de dar, molicada que não tá se dedicando na matemática, se o cara quer ser um youtuber foda, o cara tem que saber fazer os cálculos matemáticos pra conseguir ler o analytics do YouTube, pra ver como que o canal dele tá performando. Então, se você tá na escola achando que tudo aquilo que você tá aprendendo você não vai aplicar em nada na sua vida, você tá enganado, mano. E é verdade. Mano, tipo assim, a gente não tem que só formar artistas, temos que formar pessoas. E pra formar pessoas, mesmo que tenham excelência na sua vida, qualidade, você vai ter que aprender um pouco de cada coisa. Mesmo que você não seja perfeito de cada coisa, você vai ter que ter uma noção de cada coisa. Então, tipo assim, andar com Conrad é bom por isso. Tipo, você aprende muita... Não só com Conrad, eu acho que andar com pessoas grandes, pessoas, não pessoas com dinheiro, pessoas grandes, com mentes grandes, mentes milionárias, visionárias, fazem você pensar grande também, tá ligado? Tipo assim, as pessoas... Hoje em dia não é mais um luxo você querer aprender o inglês, aprender o espanhol. Tipo assim, eu dou bronca dos moleques e falo, mano, vai aprender o inglês, vai aprender o espanhol, mano. Porque, tipo assim, o mundo é gigante, sete bilhões de pessoas no mundo, sei lá quantos bilhões de pessoas no mundo, e você querendo falar só a sua língua. Não, e esse cara aqui é um exemplo porque ele é um cara desenrolado, o cara fala com qualquer um, mano. O cara manda direct pra galera, como vai ver, já tá gravando a música junto, mano. Não, e tá maluco, tipo assim, o Conrad, ele foi meu parceiro lá em Miami, lá e tipo assim, a gente teve que desenrolar, teve que dar nosso jeito. Tipo, então, quando você tem o conhecimento, você acaba desenrolando em qualquer lugar, tá ligado, mano? Porque você sabe que a verdade é a verdade, o certo é o certo aqui e lá fora. Então, tipo assim, o que o Kond falou é super necessário, super válido, mano. Aprender tudo, estudos, conta, matemática, geografia, história do mundo. Pra você saber o seu futuro, aprender a lidar com o seu futuro, você vai ter que entender do seu passado. Então, fica a dica, meu parceiro. Finaliza o vídeo, pai, o que o Lan falou. Agora, na vez do, quer que eu finalizar o vídeo aí? A minha parada é aquilo, se você não... Não adianta só sonhar se você não tem estudo em cima do seu objetivo, tá ligado? O sonho, ele é feito pra se realizar. Só que pra manter os sonhos, você ainda continua estudando. Não é a música, aquele negócio, todo mundo fala assim, ah, estourou já era. Não, estourou, você tem que aprender mais. Porque senão você vai ser só aquele artista de uma música só, ou apenas aquele... As pessoas acreditam assim, é, a exposição. Hoje o Lan fez um retiro pra poder fazer várias músicas de sucesso, e não tá sumido. Às vezes ele tá preparando uma surpresa pra você, a gente tá estudando pra trazer melhoria. Eu acredito que se o funk adaptasse essa forma de... Não trazer desespero ao seu artista, trazer perguntas. O que você tá fazendo? Calma. Porque lá fora, eles... Eles vêm com um ano só trazendo sucesso, som dois, três. Depois vêm com um ano só trazendo isso, porque a música tem que ser escolhida. É igual você colher feijão. É igual você colher feijão, mano. Eu acredito que é igual escolher feijão. Você não vai jogar feijão podre. Você não vai jogar aquele feijão já que veio queimado. Você vai escolher os melhores caroços. Acho que é isso que as pessoas tem que entender no mundo do funk. Se souber escolher com mais... Entendo que o funk, hoje, muitas músicas vêm rápido e vai rápido, porque todo mundo faz assim, ó. A gente tá tentando adaptar o funk e se tornar álbum. O funk trabalhar com as... As nossas plataformas digitais. Tipo, não nascer no desespero. Hoje o funk pra mim é um desespero. Hoje a gente pensa muito rápido. Gravamos uma música agora? Tem que ser agora. Hoje é a curto prazo, né? É a curto prazo. Então, se todo mundo começasse a trabalhar como praticamente muitos ramos musicais trabalham, com planejamento de pré-lançamento de tudo, seria algo muito mais foda. É o que chega lá fora. É isso, galera. Uma entrevista básica aqui. E eu tenho um sonho, pai. Divide com a gente aí. Um dia fazer um trabalho com você no YouTube. Pô, isso aí é... E aí, pai? Você tá fácil de resolver. Minha mente tá adequada ao analítico aí, pai. Então... Fala a minha frase. O sonho só preenche barriga quando ele se realiza. É isso mesmo, pai? É isso mesmo? E aí, pai? Essa frase pode todo mundo. Então vai lá no Instagram do Conde. Vai lá na Condes Vila. Manda direct pra ele. Fala, mano. Toguro o Conde fazendo um... Sei lá, mano. Uma minissérie. Eu sendo um bandido lá. Participando do... Algum trampo, pai. Por que tem que ser bandido? E a guarda? Polícia. É, mas sei lá. Tá chegando sintonia. Quando é que começa a sintonia? É em breve. Eu tô ansioso. Quando vocês descobriram a data, vocês me avisem. Aguardem. Tá chegando sintonia. Fiquei sabendo que o bagulho tá doido. Eu quero saber quem é o Badá. O bagulho tá doido. Todo mundo na expectativa. Então é isso, galera. Deixa o like, deixa o comentário. Eu sou eu, mano. É nóis. Tchau, tchau.